Oi, irmãos. Melhor é plástico Melhor é plástico O marrone tem uma plástica Ah não, Deus me diga Rapaz, você deu um marrone ou outro Mas que um bobo, gente Mas que um bobo Nossa senhora E a cara dele ficou mais frio Aí ele ficou mais do médico Experiência com o médico feminino O marrone O marrone é aquilo lá Mas ele vai tornar feliz Eu tinha tocando o médico Eu tinha tocando o médico O dinheiro é isso